Ei, meus amores, Matheus me mandou um áudio aqui pedindo a ração do cachorro dele, né? Você já sabe como é o áudio dele e agora quer uma roupa de Natal pra esse cachorro dele, hein? Vejam o áudio que me manda aí e pra ficar mais demático ainda manda uma foto do cachorro triste, vejam aí. Agora eu vou dizer a vocês, eu pensei um cachorro fotogênico, é esse minha gente, parece que ele tá no mesmo corte com o Matheus, viu? Vejam os áudios que ele me mandou, pedindo roupa de Natal e veja a foto que o cachorro me manda, tá aí, vejam. Titio, titio, vai conversar fado, titio, titio, ai, quer o que piques não, titio, tem não, titio pra essa mamãe, titio, não venha não, quer o que Miguel, Miguel quer uma beijinha, um beijinho, um abraço, quer titio. E aí, meus amores, agora uma pausazinha aí, viu, pra essa nova coleção que eu mesmo já garanti a minha, viu, Lulu? Gente, essa pedra branca, certeza vai ser recorde de venda, eu mesmo já peguei a minha, com certeza, meu ano novo, meu colarzinho já tá garantido, eu mesmo amei, viu, gente? E ó, essas argolinhas, gente, vocês perguntam muito, também é da, de lá da coleção do meu irmão, ó, tão vendo que tem o detalhezinho da cruz. Não só essa, como esse colar também, já já ele vai lançar a coleção prima, assim que ele lançar o link de venda, eu solto aqui pra vocês. E calma aí que tem mais, pera aí, também essa daqui, tem a opção, ó, a pedrinha verde, com o nome fé. Menino, eu vou dizer, essa coleção prima, assim que lançar, pode deixar que eu solto aqui pra vocês, essa daqui, com certeza, eu vou usar no Natal. Eu amei, viu, e já garanti logo duas. O que é que você fica olhando pra mim, rapaz? Você fica rindo porque eu tô com essa cinta, rapaz. Você quando olha pra mim não aguenta não, é, Miguel? Você fica mancando. Hein, rapaz, você só fica rindo de mil tempo todo porque eu tô com essa cinta, hein, papai? O que é que você fica olhando assim pra mim? O que é que você tá olhando, rapaz, já? Você tá, você não consegue ficar sério, rapaz, olhando pra mim? Você tá pensando no que, Miguel? Hein, rapaz? Você tá pensando no que na sua vida, rapaz? Hein? Por que você fica assim olhando pra mim? Hein, papai? Hein, papai? Hein, papai? Hein? 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 Tá me cheiroso, menina. Hein? 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 cair?